Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública ordinária, sou a senhora do secretário que chama o próximo item. Item 21, processo 48.500, 4496, 2006, 08. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de São Paulo, em face do auto de infração número 17 de 2014, da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de rede. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 25 de setembro de 2014, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, lavou o auto de infração número 17, em face da constatação de descumprimento dos procedimentos de rede, caracterizado pelo não atendimento da programação de despacho do ONS, em desacordo com os submódulos 10.12, item 4.2, A, 10.2, item 4.3, E, e 10.6, item 4.3, A e B. Ainda conforme o auto de infração, foi violada a cláusula terceira do contrato de concessão número 3 de 2004, o procedimento de rede nos termos estabelecidos no módulo 10, o manual de procedimento de operação, no módulo 10.2, Hierarquia Operacional. Tal conduta por parte da SESP resultou em aplicação de multa do Grupo 3, art. 6, inciso 16, deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL. De acordo com a dosimetria apresentada pela SFG, o valor apurado para a multa é de R$ 5.385.000,00, R$ 632,76. Em 9 de outubro de 2014, a SESP interpôs tempestivamente o recurso administrativo contra o referido auto de infração e o termo de notificação número 112, por meio do qual pede que seja declarado nulo auto de infração em epígrafe e com a consequente ineficácia da multa imposta a essa concessionária hora recorrente. Em 27 de outubro de 2014, a SFG concluiu a análise e pediu a consideração, concluindo pela manutenção integral da decisão constante de auto de infração, supra citado. Em 24 de novembro de 2014, fui sorteado relator para o processo. Em 5 de dezembro de 2014, os representantes da SESP foram recebidos por minha assessoria, tendo apresentado na oportunidade suas argumentações crontanárias à aplicação da penalidade. Em 11 de dezembro do mesmo ano, recebi os representantes da SESP em reunião na qual os mesmos reiteraram sua defesa e as razões do recurso administrativo em análise. Posteriormente, essa relatoria recebeu as correspondências atadas de 26 de fevereiro e 6 de março de 2015, por meios das quais a SESP reforçou os argumentos apresentados nas reuniões. Em 17 de abril de 2015, minha assessoria submeteu o processo à apreciação da Procuradoria Federal, Junta Anel. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer número 623, de 18 de setembro de 2015. É o relatório. Convido o doutor Paulo Eduardo Dias, representante da Companhia Energética de São Paulo. Alô? Alô? Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutor Tiago. Inicialmente, eu gostaria de destacar um ponto fundamental do presente caso. O relatório da Superintendência de Fiscalização de Geração, que suporta o alto de infração, ele coloca o reservatório da auxílio hidrelétrica de Jaguari no Rio Paraibuna do Sul. No Rio Paraíba do Sul. Quando, na verdade, o reservatório se localiza no Rio Jaguari. E não no Rio Paraíba do Sul, como se reporta o relatório de fiscalização. E, dessa forma, senhores, o Rio Jaguari é um rio totalmente estadual. Onde ele tem a sua nascente no município de Guarulhos e ele tem a sua afluente no município de São José dos Campos. Portanto, dentro do estado de São Paulo, com domínio totalmente estadual. Pois bem, por conta disso, em 2014, data dos fatos, em meio à crise hídrica absurda que estava assolando o país, a SESP recebeu uma determinação do DAEE para que diminuísse a vazão do seu reservatório por conta de escassez de água. Inclusive, alguns municípios de São Paulo, principalmente o município de Santa Isabel, estavam sofrendo com falta de abastecimento de água. No mesmo tempo, a ONS emitiu uma determinação de procedimento de rede para manter a vazão superior a 10 metros cúbicos por segundo. Portanto, havendo um confronto de determinações entre o DAEE, que é o gestor do Rio Jaguari, por ser um rio estadual, e a ONS como sendo a titular do sistema de rede. A SESP, diante dessa situação, ou seja, havia duas decisões conflitantes de dois órgãos reguladores, submeteu o caso à ONS na ocasião, inclusive trocando várias correspondências com a ONS, e colocando a situação emergencial em que se encontrava, deixando de uma forma muito clara para a ONS que havia uma determinação do DAEE, confrontando com a sua determinação. Houve troca de várias correspondências, enfim. E numa das correspondências até, nós pedimos, não só numa correspondência, como em outras tantas, que a ANA fosse acionada a se manifestar no caso, considerando que um agente regulador estadual, o DAEE, responsável pela gestão do Rio, estava determinando a SESP a uma ordem que confrontava com uma ordem da ONS. Ou seja, a SESP se viu num impasse regulatório, em que o DAEE, como órgão gestor do Rio Jaguari estadual, determinava uma vazão X, e a ONS que determinava uma vazão Y. Submetemos ao caso várias vezes a ONS, enfim, a ONS manteve a posicionamento dela, e a SESP, diante desse impasse, teve que optar por um órgão regulador. Ou seja, foi feita uma análise jurídica, em que, havendo uma confrontação entre um agente regulador estadual, que determinava a diminuição da vazão do Rio, para que fosse dado a opção, ou que fosse prioritário, prioritarizado o uso da água, em detrimento da geração de energia. Então, a análise jurídica que foi feita, foi feita com base na Constituição Federal, que inclusive determina, em havendo conflito de interesses em relação ao uso da água, prevalece o uso do abastecimento humano. Isso é um ponto fundamental que originou esse alto de infração. Agora, eu volto ao aspecto principal que eu coloco, aos senhores, de que o relatório de fiscalização, ele é impreciso, na medida que ele aponta o reservatório do Rio, o reservatório da usina de Jaguari, como sendo o Rio Paraíba do Sul, quando, na verdade, o reservatório está localizado no Rio Jaguari. Nesse sentido, até, o parecer da digníssima procuradoria aponta nesse sentido e analisa sobre o aspecto do reservatório estando localizado no Rio Jaguari. Perdão, no Rio Paraíba do Sul, quando, na verdade, ele é um rio que está localizado, é um reservatório que está localizado no Rio Jaguari. Portanto, é muito importante, e eu faço questão de ressaltar aos senhores, que o Rio Jaguari é um rio totalmente estadual. Nos altos, não houve a manifestação de nenhum órgão técnico a respeito, o que nós entendemos como fundamental a manifestação técnica a respeito para dirimir essa questão do uso ou do domínio do rio. Existe uma... Na época crítica em que houve o problema da falta de água, em 2014, que, inclusive, originou um acordo entre três estados da federação, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o presidente, o diretor-presidente da ANA, se manifestou numa entrevista no G1, no Globo.com, eu até juntei, recentemente, essa manifestação dele na imprensa, em que ele deixa muito claro que o Rio Jaguari é um rio de domínio estadual. Está nos altos essa notícia, que foi dada, e, inclusive, nesse pronunciamento do justíssimo senhor presidente da ANA, ele esclarece essa questão, ele estava argumentando a questão do problema hídrico que estava existindo, que originou-se com a questão da vazão do Jaguari, que acabou, obviamente, refletindo para os demais rios, em que ele deixa muito claro, ok, o Rio Jaguari é um rio estadual, mas que houve, sim, reflexos, a gente não pode negar que houve reflexos na bacia Paraíba do Sul. Mas a SESP, como gestora, como administradora do reservatório do Rio Jaguari, ela se submete, sim, ao procedimento de rede, se submete à ONS, isso não tem dúvida. A SESP não tem nenhum histórico de punição na ONS por conta de descumprimento de rede, esse é o primeiro caso. E se deu, única e exclusivamente, por conta desse conflito que houve pela determinação do DAEE, por conta da crise hídrica que estava extremamente grave em 2014. Portanto, encerrando o meu pronunciamento, dois aspectos. Primeiro, o alto de infração, nós entendemos que ele é nulo, porque ele se baseia num relatório que tem uma premissa equivocada, no sentido de declarar como o reservatório da usina Jaguari no Rio Paraíba, quando, na verdade, o reservatório da usina Jaguari está no Rio Jaguari. E um outro ponto que nós entendemos fundamental, é que não houve a oitiva de nenhuma área técnica daqui desta casa para se pronunciar a respeito do domínio do Rio. Ressaltando, mais uma vez, a posição do diretor-presidente da ANA. Caso, vossas senhorias, não entendam pela nulidade do alto de infração, nós temos um pedido alternativo também, que foi levado à assessoria do doutor Tiago, no sentido de abrir uma audiência pública para que sejam obtidos subsídios em relação ao próprio domínio do Rio. Eu acho que entendo que é fundamental, caso os senhores não entendam pela nulidade do alto de infração. Esses são os dois pontos que eu gostaria de destacar e colocar a apreciação dos senhores. Muito obrigado. 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 Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 623-2015, tendo atestado a observância do devido processo legal com respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. A penalidade foi corretamente enquadrada no artigo 6º, inciso 16 da resolução 63, e a dosimetria foi devidamente motivada pela fiscalização. A Procuradoria partiu do pressuposto de que a calha do Rio Paraíba do Sul é um curso de água de domínio federal, estando assim sob a competência regulatória da Agência Nacional de Águas. Portanto, verifica-se que não houve conflito de competência entre a ANA e o Departamento Estadual, sendo relevante reiterar que a própria Agência Estadual se manifestou pela concordância com a análise desenvolvida pelo Operador Nacional do Sistema, no sentido da manutenção da vazão da usina de Jaguari em 30 m³ por segundo. Todavia, a Procuradoria considera que, mesmo que fosse de competência do Departamento Estadual, a fiscalização do referido Rio, não é o caso de desconsiderar a autuação realizada, pois não competia a concessionária optar por descumprir os procedimentos de rede e as regras operativas do ONS, obrigação contratual constante da subcláusula 3ª, da cláusula 3ª do contrato de concessão, sendo assim obrigatória e legítima a autuação feita pela SFG. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo interposto pela SESP. Trata-se, então, de análise do recurso administrativo interposto pela SESP, em face do auto-infração 17 de 2014. das constatações e não conformidades do auto de infração. Então, deprêndice dos autos que, em 25 de setembro de 2014, a superintendência de fiscalização de geração, lavrou um auto motivado pela constatação C1, descumprimento dos procedimentos de rede, caracterizado pelo não atendimento da programação de despacho do ONS, em desacordo com os submódulos 10.2 e 10.6, com efeito por conta dos fatos narrados na constatação C1, foi registrada não conformidade em nenhum, com os seguintes termos. Dispositivo violado, o contrato de concessão número 3, cláusula terceira, procedimento de rede nos termos do sub-módulo 10, do módulo 10, do manual de procedimentos de operação, e do módulo 10.2, de hierarquia operacional. Então, o primeiro destaque, verifica-se que a questão aqui é um descumprimento de procedimento de rede e de despacho centralizado. Então, ao contrário do exposto, a condição central não é o domínio do rio. Então, independente de poder haver ou não uma controvérsia sobre se a bacia de rio federal, ou é somente o rio federal que está sob domínio da ANA, isso não é nem de competência na analisar. O fato é que eles descumpriram o procedimento de rede, uma usina despachada centralizadamente, e não há dúvida de que a questão de matéria de energia elétrica é a esfera federal. Ou não compete, então, ao Estado dispôr sobre isso. Então, em relação à manifestação da SESP, acerca da não conformidade de N1, é interessada a testa que recebeu ordem expressa do Departamento Estadual de Água e Energia, no sentido de reduzir a vazão para 10 metros por segundo, 10 metros cúbicos por segundo, na OHE Jaguari, e que, diante do conflito entre as determinações do DAE e do ONS, optou por seguir a determinação do DAE. Tal opção baseou-se na Política Nacional de Recursos Hídricos, a qual estabelece o consumo humano prioritário em situação da escassez. Alega ainda o fato de que a vazão determinada pelo DAE não contraria a resolução ANA nº 211, de 26 de maio de 2003, que estabelece a vazão mínima de 10 metros cúbicos por segundo, na OHE Jaguari. Então, já aqui, identifica-se que a ANA tem despacho emitindo a vazão mínima. Então, de toda forma, parece haver alguma justificativa no entendimento da SFG, ainda que não fundamental, de que se trata de água de domínio da União. Então, finalmente, a concessionária sustenta que sua conduta estaria amparada por excludente de responsabilidade, semelhante à excludente de responsabilidade por ato de terceiro. Então, diante das razões de recurso, a SFG entendeu que a bacia do Rio Paraíba do Sul é domínio da União, domínio federal, estando, assim, sob competência regulatória da Agência Nacional de Águas, e que não seria a bacia do Rio Paraíba do Sul, portanto, regulada pelo DAE, que tem como campo de atuação aproveitamento, controle e administração dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo. Não obstante, a recorrente destaca, inclusive em situação oral, que a fiscalização no Rio Jaguari, onde se localiza o Aguaé, de mesmo porte, seria de competência do DAE. Essa questão já restou analisada pela SFG na expulsão de motivos do ato de infração, conforme se afere do parágrafo 33, do parecer da Procuradoria, 623. Outro sim, como também destacado pelo nosso procurador, a procuradoria entende que, mesmo sendo de domínio do Estado, não seria o caso de desconsideração da atuação realizada em se tratando de usina de espaço centralizado, com contrato de concessão e sujeita aos procedimentos de rede. Então, verifica-se que não houve conflito de competência entre a ANA e o DAE, sendo relevante reiterar, conforme destaca a procuradora em seu parecer, que a Agência Federal, por meio do ofício nº 168, de 6 de agosto de 2014, trouxe manifestou-se pela concordância com a análise desenvolvida pelo ONS, no sentido de manutenção da vazão da OHE Jaguaria em 30 m³ por segundo. Igualmente, não procede a alegação da recorrente que optou por seguir a determinação do DAE, baseando-se na Política Nacional de Recursos Hídricos, onde se estabelece o consumo humano como uso prioritário em situação de escassez. Tal alegação é afastada pela carta ONS nº 1156, de 2014, na qual o operador registra que a redução da vazão da OHE Jaguari conduziria ao desestoque adicional de 20 m³ por segundo distribuído entre os reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e Funil, o que comprometeria o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Neste ponto, como bem frisou a procuradoria, deve-se notar que a referida manifestação do operador foi emitida antes da realização da redução de vazão da OHE Jaguari por parte da recorrente. Na mesma direção, a SFG já havia destacado na exposição de motivos do alto de inflação a manifestação conjunta do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e da Secretaria de Estado de Ambiente, CEA, que em 11 de agosto de 2014, aletaram para o fato de que a decisão unilateral do DAE e a operação realizada pela SESP de reduzir a vazão defluente do reservatório da OHE Jaguari, caso não revertida, ocasionaria o colapso do sistema hidráulico Paraíba do Sul, esvaziando os reservatórios das usinas de Paraibuna, Santa Branca e Funil, antes do final do período seco de 2014, o que traria gravíssimas consequências para a segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, afetando mais de 12 milhões de pessoas em 17 municípios fluminenses, ao longo do Rio Paraíba do Sul e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo, percebe-se que o descumprimento da determinação do INES de manutenção de vazão da OHE Jaguari também era passível de prejudicar o abastecimento humano, inclusive de uma população maior do que a do município de Santo Isabel. Não cabe, portanto, a alegação de priorização do uso humano da água para a descaracterização da não conformidade. Ainda nesse tópico, cumpre transcrever trechos de exposição de motivos do alto de infração. A alegação de redução de vazão em Jaguari, com o intuito de garantir o abastecimento do município de Santo Isabel, não se mostra factível, uma vez que tal água não poderia ser extraída do reservatório, operação esta que necessitaria de obras, com largo prazo de conclusão. Então, além de colocar em risco o abastecimento da população localizada a jusante da usina. Então, o argumento sequer é factível, porque não estaria no volume morto, para usar a expressão já consagrada para o caso do Cantareira. Precisaria fazer uma obra de adução e bombeamento. Com efeito, concluo, em concordância com a SFG e a Procuradoria, que não cabia a CESP optar por descumprir os procedimentos de rede e as regras operativas do INS. Obrigação contratual, constante da subcláusula terceira da cláusula terceira de seu contrato de concessão, sendo assim obrigatório e legítimo a sua atuação. Por fim, ressalta a Procuradoria que inexiste qualquer previsão legal ou regulamentar no sentido de eximir a responsabilidade da recorrente pela infração que lhe é imputada, por deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL e por ter cumprido determinação do DAES, sendo a manutenção da atuação à medida que se impõe. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.004496, de 2006, dígito 8, voto por conhecer do recurso apresentado pela Companhia Energética de São Paulo para no mérito, negar e provimento, de modo a manter na integralidade a decisão constante do auto de infração nº 17, qual seja a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 5.385.631,76. E para efeitos de recolhimento da multa, devem ser observadas as disposições do artigo 24, parágrafo único, artigo 25 da Resolução Normativa 63 da ANEL. É o voto. Em discussão? Acho que o relator da matéria respondeu muito bem em sua fundamentação, o que foi alegado na sustentação oral. Ou seja, na sustentação do agente, ele apresentou pontos importantes e que, de fato, trouxe sensibilidade. Mas o diretor Tiago enfrentou em sua fundamentação, ponto a ponto, abrangendo as principais colocações. Ou seja, o mérito aqui, e o Tiago colocou muito bem, não é avaliar se o Rio é federal ou estadual, mas sim o objeto da questão é o descumprimento de um comando do ONS, ou seja, das regras de operação. E aqui, diante de toda a articulação, até com os próprios órgãos hídricos e as ambientais envolvidos, deixa claro que, de fato, houve essa interação, sim. A princípio, eu fiquei com a impressão de que tinha sido uma decisão unilateral sem maiores articulação, mas no relato do Tiago está claro toda essa interação e entendo que está muito bem fundamentada a matéria. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por manter na integralidade a decisão constante do auto-inflação 017-2014-SFG, ou seja, a aplicação de penalidade de multa no valor total de pouco mais de R$ 5.385.000,00, e que esse valor deve ser recolhido nos termos que estabelece a resolução 63-2004 da ANEL. Próximo item. 017-2014-SFG,